Vitória Luz nasceu no interior do Piauí. Há quatro anos veio para Teresina concluir o ensino médio. A rotina diária de estudos de quase 10 horas garantiu a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, mil pontos. Apenas 250 estudantes em todo o país conseguiram essa façanha. Por mais que eu não estivesse esperando, foram apenas 250 pessoas que conseguiram esse resultado. O estado entre elas foi uma grande surpresa. Eu acho que você ter conhecimento de mundo, fugir do senso comum, ou seja, isso advém de muita leitura. E aí você põe informações que muitas pessoas nem pensam. Geralmente esses textos nota mil, tem alguma coisa que o corretor percebe de diferente dos outros textos. Eles estão lendo, 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 sei lá, duas mil correções por dia e aí vêem uma coisa diferente. Acho que eles valorizam isso. A média aritmética em todas as provas do exame foi de 813 pontos. Passaporte garantido para o curso de medicina em várias universidades públicas do país. Em anos anteriores eu não tinha colocado medicina, porque ainda não dava. Por isso eu creio que foi uma grande evolução. O Sisu começa segunda e aí com base nas notas de corte eu vou ver ainda. Vitória é a filha mais velha de uma família de três irmãos e mesmo preparada para o Enem se surpreendeu com a nota. Ela já faz planos para o futuro. Só espero conseguir me formar e ser uma boa médica.